Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Maravilhas do Nordeste está aqui no povoado de Santa Rita em Brejão. Valeu pessoal, vamos fazer um tour aqui do povoado de Santa Rita, aqui na cidade de Brejão. Vamos lá, a pedido dos inscritos. Vamos lá pessoal, nos acompanhe. Nós estamos aqui na entrada do povoado. Aqui na nossa frente é a escola intermediária João Cabral da Silva. Pessoal que estudou por aqui e está morando em outras cidades, outros estados, vai matar um pouquinho da saudade. Vamos lá, nos acompanhe. Aqui, essa entrada aqui pessoal, não tinha essas casas não. Essas casas são novas, não é Ana? É. Antigamente há uns, acho que uns 15 anos mais ou menos, aqui era apenas a estrada. O povoado começaria lá na frente, mas agora foi feito essas essas casas novas aqui. Está bem povoado já. Quero agradecer a todos os inscritos, muito obrigado gente. Deus abençoe a todos. Quem não é inscrito, está dando uma olhadinha no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Logo aqui à nossa direita tem uma unidade básica de saúde aqui do município de Brejão. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar a vocês. Aqui é a unidade de saúde Joaquim Fausto, sobrinho. Vamos por aqui para vocês mostrar um pouco aqui também. Olha aí pessoal. Muito bonito, bem organizado. Vamos voltar à rua principal. Bom pessoal, como eu tenho falado agora há pouco, aqui a vila começava, começava daqui. As duas fileiras de casa. Era aqui. Agradecendo a todos os inscritos que moram aqui no povoado. Um abraço a todos. sinta-se abraçados por nós. Aqui na nossa esquerda tem a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica. Aqui a nossa direita lá de cima, a Igreja Católica aqui da Santa Rita. Aqui ao lado nós temos o posto telefônico. Olha os meninos passando por aí. Vou fazer uma manobra aqui para vocês verem aqui o posto telefônico aqui no povoado. Olha aí pessoal, tá vendo? Aqui era um posto telefônico. Funcionava. Antiga Telpe, né? Depois Telemar e agora Oi. Esse orelhão ainda funciona. Por incrível que pareça ainda funciona. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Pessoal que conhece aqui esse povoado, né? Já morou por aqui. Ou morou próximo daqui nos sítios vizinhos. Que moram em outras cidades, em outros estados. Vejam aí. Mata um pouco da saudade. Daquele povoado da Santa Rita, de Brejão. Aqui funcionava, aqui na nossa direita, aqui no lado de cima funcionava um posto de saúde. Mas foi desativado, que é aquele que a gente mostrou logo lá atrás. Aquela unidade básica de saúde. Aqui já estamos terminando. Aqui as ruas do povoado. Aqui, vamos ter uma aventura. Nós vamos até ali na frente. Dara a volta. Aqui. 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 Vamos até ali, dar a volta, tem mais espaço para a gente fazer a volta. Hoje domingo, um belo domingo de sol, lindo dia hoje. Vamos fazer a volta aqui. Um abraço aí ao nosso inscrito João, ele não falou de onde ele mora não, mas ele tinha sugerido que eu fizesse essa filmagem aqui, povoado de Santa Rita aqui, de Brejão. Um abraço João, depois que você vê esse vídeo, deixa o seu comentário aí abaixo. Viu? Muito obrigado aí. E a todos, se tiverem perguntas, deixe suas perguntas aí, interaja com a gente. Eu respondo a todos, pessoal. Vou voar de sossegado aqui, tranquilo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, pessoal, vamos voltando. Vamos abraçar aí o nosso grande amigo Demir. Demir Mastruzeiro da oficina. Aí, Brejão. Abraço, Demir, meu patrão. Estamos juntos. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui e mandar uns abraços. Abraçar aí o nosso amigo João. João Alves e Brejão. Valeu, João Alves. Estamos juntos. A JD Construções, do nosso amigo Danilo, lá do Jacaré. Valeu, meu patrão. Abraço também a Renata Caetano, de Brejão. Obrigado. A nossa parceira aí de compartilhar os vídeos no Facebook. Valeu, Renata. Muito obrigado. A Josenilda Ferreira, também de Brejão. Obrigado, Josenilda. Compartilha nossos vídeos, também. Muito obrigado, mesmo. Ao canal Lucas do Sertão. Valeu, meu patrão. Estamos juntos. Um abraço para você. O canal também Vivendo a Vida, de José Aguiar. Valeu, meu patrão. Estamos juntos. A João. Esse João que eu falei agora há pouco, que ele pediu, né? Que a gente viesse fazer uma filmagem aqui, do povoado de Santa Rita. Um abraço, meu chefe. Depois você coloca aí nos comentários de onde você reside, tá certo? E a João da Lanchonete Teixeira, em Brejão. Um grande abraço a João aí, meu patrão. Valeu. E a todos os inscritos. Muito obrigado, pessoal. E a todos que não é inscrito, que assiste nosso canal. Se inscreva. Deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Valeu. Um abraço a todos. Vamos mais ali na frente. Vamos lá, pessoal. Dá pra acompanhar. E também para Ana Luna Criatividades. Pessoal, Ana Luna Criatividades tem um canal que tem vídeos super legais. Vídeos legais. Vale a pena conferir. Dê uma olhadinha lá no canal dela. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe também, viu? É o canal Ana Luna Criatividades. Valeu. E vamos lá. E vamos lá. Um abraço aqui ao pessoal da Casa de Rações. Divino Pai Eterno. Valeu, pessoal. Um abraço ali à família Fausto. Valeu. A Devânio, Rafinha. Um abraço a todos. Pessoal, vamos até ali na frente. Até ali próximo ao cemitério, aqui do povoado da Salta Rita. Aqui, essa casa é da família de seu Raimundinho. Um abraço aí à família Raimundinho. Essa é uma casa... Eu acredito que essa aqui seja uma das primeiras casas aqui do povoado da Salta Rita. Ela ainda tem... A estrutura é toda original da construção. Olha aí. Olha pessoal, o cemitério aqui do povoado fica pertinho. Fica cerca de uns 400 metros, mais ou menos. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho o celular, pessoal. Pronto. Tudo bonito, verdinho. Tem chovido muito esses dias, graças a Deus. Mas ontem, hoje, fazendo solzinho. Uma maravilha. Olha aí, pessoal. Logar aí na frente, tá vendo? É o cemitério aqui do povoado Santa Rita. Cemitério Santa Rita. Vamos até lá na frente. Damos a volta. Tchau. Tchau. Vamos fazer a vó. Vamos fazer a vó. E aí, pessoal, já vamos voltando. Vamos voltar lá para o início do povoado. E a mosca voando aqui dentro do carro, né? Não, não. É, está a mosquinha. Vamos fazer a mosquinha. Bonito, grandão. Vamos chegando aqui novamente no início do povoado. Espera que eu já tomo lá. Já tomá? Valeu, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui nosso vídeo. Muito obrigado aos inscritos. A quem não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Assine o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Valeu, pessoal. Vocês também compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nas redes sociais. Certo? Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, para nos incentivar a melhorar a cada vídeo postado. Então, valeu, minha gente. Muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.